Música 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 Pena Música Música Ops! Ai, 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 ai Eu... Obrigada! A minha paixão Eu te agradeço Eu te agradeço Meu peito é um aprendiz Faço o que meu coração me diz Alô, bateria! O Mário brilha de perto Ô Silvia, pode atacar agora O que? É ruim de ele acordar Eu te agradeço Eu, Bênis 1, Vai! É ruim! Música Sara, segue aí, Sara Chega, vai deixar de fulano Ai... É... Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô Pô, pô Ah, rapaz Isso aí Pô 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 Já pegou, não quer? Eu vou dizer o que eu quero Eu vou dizer o que eu quero Você não entende, mas é do meu jeito, eu sempre ligar você, é do meu jeito, é do meu jeito, é do meu jeito.